Beleza, cambada. Seguinte, ó, esse é um vídeo rapidinho, é só fazer uns agradecimentos, tá? Vai ter barulho aí porque o vizinho tá batendo, tá construindo, então vou fazer com barulho mesmo. É, esse é um vídeo literalmente de agradecimento e pra mais um sorteio. Por quê? Galera, é que assim, quando eu tive aquele problema do computador, assim eu vi que a galera se prontificou em me ajudar, em mandar placa-mãe, em mandar placa de vídeo, igual o Gabriel Lacerda lá de Santos me mandou uma placa de vídeo. Com isso teve mais gente que me mandou, como o Guilherme Gaspar, que me mandou o pente de memória, me mandou esses pentes de memória aqui, ó, de notebook, ele não tinha o que fazer, ele me mandou. Me mandou o pente de memória também pra desktop, tanto que eu tô montando um outro computador com meu irmão e a gente vai usar aquele pente de memória lá. O João Jota lá de Portugal também me mandou algumas coisas, tipo, ó, ele me mandou esse cooler aqui da hora, ó, que vai ficar aqui na frente do meu computador. Da mesma forma que tem aquele vermelho que vocês viram aqui na série O Meu Ambiente de Trabalho, esse aqui vai ficar lá, é da Cooler Master, meu, isso aqui é sensacional. Ele mandou esse cooler também. Me mandou quatro pentes de memória Kingston, nem tirei da embalagem. DDR2, cada um de 1GB. Me mandou, ó, exatamente o processador que eu gosto, o Core 2 Duo E8400. Ele mandou tudo lá de Portugal, tá, galera? Vocês sabem, eu já tenho esse processador. Então, assim, eu tive um E4600, uma coisa assim, foi meu primeiro Core 2 Duo que eu comprei em 2008. Aí, depois de alguns anos, eu comprei no Mercado Livre. Foi quando eu inaugurei o canal, eu comprei o E8400 e dei o E4600 pro meu irmão. Agora que eu tô recebendo esse, eu dei o meu E8400 pro meu irmão, fiquei com esse. É tudo o mesmo? É, mas esse como é presente, eu vou ficar com esse, né, galera? E o antigo, meu irmão, me devolveu, tá aqui dentro. E eu vou dar um jeito de sortear pra vocês também. Ah, mas é velho, dá pra fazer alguma coisa? A verdade é que dá. E aí é onde que vai entrar o sorteio. Ele mandou também, ó, esse suporte pra Copa aqui, que a gente coloca em cima, da empresa System76. Ele mandou uns adesivos também, ó, tá até aqui, ó, da System76. É uma baita empresa que faz um hardware do caramba. Faz hardware não, eles montam uns computadores poderosos pra caramba. Me mandou esse pin do Ubuntu. Da hora pra caramba. Ainda mais eu que gosto muito do Ubuntu hoje, então eu acabo gostando. Me mandou também uns suportezinhos pra colocar na placa mãe. E é isso. Bom, fora esses aqui, do Guilherme e do João Jota lá de Portugal, também quero fazer agradecimento especial ao Sebastião, que graças a ele a gente mandou o livro Descobrindo o Linux 3º de São Paulo, o Tenório, que foi o ganhador do livro. Quero agradecer também ao Luiz Augusto, que o cara, assim, ele me mandou na Steam, galera, o jogo Skullgirls. Ele me perguntou qual o jogo que eu gosto, se eu gosto de terror ou de luta. Eu, particularmente, não gosto de jogos de terror, tá, galera? Então, assim, de luta, pô, eu gosto pra caramba. Street Fight, eu amo Street Fight, King of Fighters. Então ele me mandou o jogo Skullgirls. Da hora, tipo assim, a minha biblioteca da Steam tá começando a aumentar. Eu já tenho o Mighty No. 9, comprei na pré-venda o Fox & Forces, comprei o Wonder Boy, que eu aproveitei que estava na promoção por R$36, e eu estou baixando ele agora, só que isso tá mais pra um parto de égua do que um download. Bom, na imagem que eu acabei de tirar, o print tem mais de 13 horas ainda pra fazer o download. Já deu pra ver que minha internet não é boa. Bom, vamos trabalhando do jeito que dá. E o próprio João Jota também me mandou alguma coisa relacionada ao Skullgirls. Endless Beta. Legal, valeu, João. Então é isso, galera. Eu tô passando só pra fazer esses agradecimentos, e agora vocês que vão ter que agradecer ao João Jota. Por quê? Além dele mandar todo esse equipamento aqui, que ele não estava utilizando, ele mandou até mesmo uma dedicatória, tá até guardado aqui a dedicatória, tá, galera? Dentro do meu livro Descobri no Linux 3ª edição. Tipo, eu não desfaço de nada. E isso tá escrito aqui, ó. Aqui fica um pequeno presente. Espero que dê mais uso, já que em casa estava tudo na gaveta. Abraço, João Jota. Até isso eu guardo, tá, galera? Então, assim, é um presentão. Vai ficar guardado aqui dentro do meu livro. Né? E agora vocês que vão ter que agradecer ele. Por quê? Porque o cara tá disponibilizando umas chaves pra vocês jogarem, tá? A gente vai sortear essas chaves. Bom, aqui eu tenho, por exemplo, Middle Earth, Shadow of Murder, tem Oxen Free, acho que é assim que pronuncia esse jogo, não sei. Devil Dangerous. Tem dois aqui que, assim, eles vão esperar em 30 dias. Então, qualquer um que me mandar aqui uma mensagem, eu vou estar enviando, desde que jogue. O primeiro é o Psychonauts, que tem pra Linux, Windows e Mac. E The Walking Dead Season 1. Esse só tem disponível pra Windows e pra Mac. Então, assim, se você é usuário de Windows ou de Mac, eu mando pra você. E o último que ele mandou é o Outlast. Então, é um total de seis jogos que eu vou sortear pra vocês, tá, galera? Então, agradeço ao João Jota também, que tá me ajudando bastante com essas coisas, tá? Tem mais sorteios que vão vir por aí. Inclusive, ó... Isso aqui é da Linux Magazine, sobre Shell Script. E tem sobre VoIP, que eu vou sortear pra vocês. Tá? Ainda pretendo sortear também um livro do Thales. Mas, assim, são vários sorteios que vão acontecer, então. Beleza? Então, ó... Os dois aqui, eu já vou mandar a bala de uma vez, tá? Que vai ser pro dia 30, né? Espera no dia 30, então eu tenho que mandar logo. Mas os outros, eu vou bolar um jeito de sortear aqui. Beleza? Isso aí. Um abraço e... Falou! Tchau, tchau!